Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso, e quando você acha que a situação já está um tanto ruim, os agentes do caos aparecem para poder piorar ainda mais a situação. E dessa vez, a coisa veio do nosso STF para poder não deixar ninguém surpreso. Vamos lá, estamos falando aqui de uma recessão terrível que nós enfrentaremos, isso já é um fato, o próprio IBGE hoje lançou suas métricas de fevereiro, mas os economistas já apontam que de março em diante, quando começou mais intensamente o lockdown, os resultados serão terríveis, e isso obviamente vai gerar desemprego, gerar fome, tudo isso aí que a gente já tem alertado há bastante tempo. Para tentar mitigar essa situação, nós vimos o governo federal tomando algumas iniciativas, como hoje, por exemplo, o lançamento do aplicativo para fazer o pagamento de R$ 600,00 para os informais, e no caso dos informais que são chefes de família, o pagamento de R$ 1.200,00. Além disso, nós vimos também a medida do governo federal que trata da MP do trabalho, da legislação trabalhista, que permite que sejam suspensos alguns contratos de trabalho para poder preservar os empregos, e dessa forma também permitir que sejam feitos acordos individuais entre o patrão e o empregado para poder salvaguardar os empregos, e esse impacto terrível que nós teremos na economia não seja tão grande a ponto de criar uma demissão em massa, pelo menos não de maneira imediata. E eis que surge o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Lewandowski, e ontem, no dia de ontem, dia 6 de abril, ele defere uma decisão, uma decisão monocrática, isso significa que ainda não foi votado no colegiado, no plenário do STF, mas essa decisão já causa um impacto gigantesco, é a decisão que coloca o sindicato na mesa de negociação. Então, para o Lewandowski, esses acordos que foram criados nessa situação extraordinária, nessa paralisação por conta do vírus chinês, isso não será válido se a CUT, se a Força Sindical, a do Paulinho da Força, não sentarem na mesa. No caso, os sindicatos poderão fazer acordos coletivos, dessa forma, indeferindo os possíveis acordos individuais entre o patrão e o empregado. Isso é um problema gigantesco, porque já temos mais de 7 mil acordos registrados para poder salvar esses empregos. Então, são pessoas, são trabalhadores e empregadores que já fizeram os acordos e fizeram a comunicação para o Ministério da Economia para poder preservar os seus empregos no momento em que esse lockdown, esse bloqueio terrível que está afetando a economia brasileira acabar. Então, quando ele faz isso, simplesmente ele causa uma insegurança jurídica terrível e o resultado prático disso aqui será demissões em massa. Demissões que, inclusive, já estão acontecendo em algumas redes grandes de fast food, mas isso afetará a cadeia de trabalho como um todo. E isso impactará, obviamente, na economia, na fome, em tudo aquilo que nós temos alertados aqui como um efeito colateral, um efeito colateral muito grave desse lockdown que está sendo imposto. Só para ressaltar, para não passar batido, a decisão, ela foi... Na verdade, a ação, ela foi movida pela rede. A rede, aquela mesma aqui do senador DPVAT, que fez... Obrigou a população brasileira a pagar o DPVAT, dessa vez, eles entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para inviabilizar esses acordos individuais. Dessa forma, isso cai como uma bomba e cai como uma perspectiva terrível para os trabalhadores formais que também serão afetados por essa crise. Então, como eu falei, quando você acha que a situação já está complicada, temos agora um ambiente político muito complicado, o presidente Jair Bolsonaro sendo colocado na parede, o presidente Jair Bolsonaro tendo as suas decisões inviabilizadas por ministro, por membros do governo, por vice-presidente, por presidente do Congresso e agora também pelo judiciário, através dessa ação temerária do ministro Ricardo Lewandowski, o ministro conhecido pelo fatiamento da Constituição. Afinal, ele não fatiou o impeachment, ele fatiou, foi a própria Constituição colocando uma vírgula onde não existia. Só para não passar batido também, o Gilmar Mendes, que ontem, inclusive eu já falei dele no meu vídeo aqui à noite, o Gilmar Mendes também tem atacado o presidente da República ontem dando uma entrevista, vejam só, para o William Bach na CNN, a CNN dando voz para não ser tão nocivo como o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes reforçando ali a falta de legitimidade do presidente Jair Bolsonaro segundo o Gilmar Mendes. Se é que o Gilmar Mendes tem alguma legitimidade na sociedade brasileira para poder palpitar na política dessa forma, são seres que realmente, se o problema do Gilmar Mendes fosse só palpitar na política, já seria temerário, o problema é que essas pessoas tomam ações gravíssimas contra o Brasil, como essa ação do ministro Ricardo Lewandowski, que vai gerar um desemprego em massa. Estamos falando aqui de pessoas com fome, de pessoas que não terão acesso ao seu emprego, acesso à sua renda e vão ter que ficar limitados realmente ao mercado informal e muito provavelmente depender do assistencialismo do governo. Vejamos só, estamos, a OMS, através das suas orientações, na verdade eles não têm poder vinculante, mas os governadores do Brasil agem como se tivesse. a OMS, eles estão praticamente implantando o socialismo no mundo, estamos aqui forçando os estados, e eu digo aqui os estados-nação, os Estados Unidos, o Brasil, todos os países estão sendo forçados a imprimir dinheiro e incentivar medidas assistencialistas por conta de uma paralisação forçada. Então você cria um problema, primeiro que a OMS teve toda a sua falta de coerência nas suas recomendações desde o início da crise, uma hora bota a máscara, outra hora não bota a máscara, outra hora não passa de animal para o ano, outra hora passa, não passa, enfim, orientações furadas que nos levaram a esse caos da pandemia. Inclusive o próprio Donald Trump hoje, né, tweetou dizendo que vai rever o financiamento dos Estados Unidos à OMS, porque a OMS o tempo todo protegeu a China nessa situação. E vejam só, todo esse contexto global, essa conjectura, nos coloca em estados socialistas, em estados incentivando a economia, como agora o próprio João Doria está forçando a economia através de incentivos sociais, governo federal do Brasil, que é um governo eleito com uma proposta, uma política de direita e também se vê obrigado, devido à situação, a se enquadrar, né, se moldar em políticas assistencialistas, algo que vai muito contrário, né, vai muito contra o que foi a proposta do governo. Mas entendemos que nessa altura do campeonato, na altura desse caos, é o que resta para o governo, né, afinal, eles estão dominando tudo. E a China, por trás disso aí, impondo, né, as suas ações, impondo o todo, o seu poder imperialista em cima das nações, ao qual eles compraram, né, os territórios, compraram setores de logística, né, ferrovias, portos, tudo isso para poder impactar e controlar tanto o escoamento ali da produção, quanto muitas vezes compram a própria terra, a própria mina para poder controlar a mineração ou a própria produção agrícola como um todo. Então, é um momento muito grave de um comunismo, né, sendo imposto tanto economicamente, né, o que por si só é temerário, né, porque sabemos muito bem que o comunismo, a política econômica comunista, né, não dá certo, né, e ela tende a gerar escassez e gerar fome. Então, isso por si só, a médio prazo, já é temerário. Agora, além disso, nós estamos vendo o comunismo sendo imposto também com a chancela aí desses órgãos supranacionais, como a OMS, também na parte das liberdades individuais, né, nós estamos vendo aí conteúdos sendo removidos das redes sociais, estamos vendo pessoas sendo presas na rua simplesmente por ir e vir, né, enquanto isso você vê, por exemplo, jornalistas da Globo fazendo a sua corridinha matinal e mandando você ficar em casa, né, que pra quem não viu, hoje o apresentador do Globo News em pauta foi flagrado aí correndo, caminhando, na verdade, na praia de Ipanema, enquanto isso, ele alega que ele não é do grupo de risco, então ele pode trabalhar e dar a corridinha dele. Enquanto isso, você é obrigado a ficar em casa, aceitar o assistencialismo do governo governo e ainda tem o seu emprego colocado em risco por conta de atitudes inconsequentes de ministros, ministros comunistas, ministros esquerdistas até a veia, como esse Ricardo Lewandowski, né. Realmente é um perigo pra sociedade, esperamos que possamos sair dessa crise toda o quanto antes, com o mínimo de efeitos colaterais possíveis, né, porque o estrago já foi feito. O importante agora é a gente tentar minimizar os danos que essa recessão, né, que essas atitudes irresponsáveis e autoritárias de muitos governadores e de muitos ministros politiqueiros, né, possam causar pra nossa sociedade. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria, espero que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, que é muito importante nesse momento, né, observarmos quem são os verdadeiros inimigos da nação e é necessário que alguma atitude seja tomada o quanto antes. Falam por aí em uma possível greve de caminhoneiros, né, parece que começou algum movimento lá em São Paulo, mas vamos ver se realmente os caminhoneiros estarão com o Brasil nesse momento grave e necessário de atitudes mais drásticas e impactantes. Até a próxima, tchau, tchau.